Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso quadro Você Sempre em Alta, uma série de vídeos onde eu te ensino estratégias e táticas que tu pode utilizar para tu conseguir investir na Bolsa com segurança e tranquilidade. Lucrando tanto quando as ações estão em alta, quanto quando as ações estão em queda. Porque a Bolsa de Valores é muito mais do que somente um investimento em ações. Tendo o nosso foco aqui, um investimento a longo prazo, uma multiplicação de dinheiro. Não a geração de renda para a gente pegar isso e viver no dia a dia, mas a multiplicação de dinheiro a longo prazo. E o tema do episódio de hoje é o glossário do investidor sempre em alta. Basicamente eu vou te mostrar como nunca mais se sentir perdido por causa dos termos, das siglas do mercado financeiro, do mundo dos investimentos. E eu considero extremamente importante falar sobre isso e por isso que eu resolvi fazer um vídeo justamente sobre isso porque muitas pessoas acreditam que é difícil investir. Eu já acreditei que investir é complicado demais. E uma parte do meu propósito em eu ajudar cada vez mais pessoas a conseguir fazer o seu dinheiro trabalhar por si, o seu dinheiro trabalhar no seu lugar para tu conseguir multiplicar o teu dinheiro a longo prazo é justamente fazer o quê? Traduzir do financeiro para o português. Talvez você já tenha visto uma hashtag minha. Realmente o meu propósito é traduzir muitas coisas do financeiro para o português. Por quê? Muitas vezes a gente se depara com siglas, com termos muito técnicos e a gente acha que, poxa, isso é extremamente difícil, que investir é só para especialista, que é muito complicado. Só que, na verdade, são nomes um pouco difíceis que querem dizer algo muito mais simples. E eu quero te dar justamente essa clareza. Porque por não entender algumas coisas, tu pode tomar decisões erradas. Por tu não entender exatamente quais são os termos, às vezes uma palavra interfere naquilo que tu está fazendo e tu não sabe exatamente o que é aquilo que tu quer saber, eu vou investir logo porque isso aqui já está me enchendo a cabeça. Então tu precisa ter domínio, ter clareza sobre isso. Não é ser especialista, não, mas você entender esses termos, essas siglas, que possivelmente pode estar no meio ali de alguma coisa que tu está fazendo, de alguma coisa que tu vai investir, de alguma decisão que tu vai tomar, que tu pode cometer uma burrada, tu pode entrar em furada, tu pode perder, sim, bastante dinheiro. Então, nesse vídeo aqui, eu vou te explicar exatamente vários termos, várias siglas, algumas que vai fazer sentido tu usar, tu investir nisso, outras que eu vou te dizer o que é para tu sair correndo e fugir. Realmente, porque isso não vai fazer tu conseguir investir na Bolsa com segurança, com tranquilidade, pegar aquele teu dinheiro que está parado lá na poupança, que está parado nos investimentos nos bancos, que está parado só na renda fixa, não vai fazer tu conseguir investir na Bolsa com segurança, tranquilidade, conseguindo lucrar independentemente da direção da Bolsa a longo prazo. Não vai fazer isso. Mas eu vou te alertar em cada ponto que a gente elencar aqui, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar termo a termo, sigla a sigla, e eu vou te explicar minuciosamente o que significa cada coisa. Eu dou uma recomendação muito importante, pega agora papel e caneta. Essa live aqui, esse vídeo aqui, não é um conteúdo para tu assistir somente olhando. Pega papel e caneta para tu anotar, porque realmente vai ter bastante coisa aqui que talvez tu nunca tenha ouvido falar, talvez tu nunca tenha entendido, e talvez tu saia dessa live já esquecendo o primeiro termo que eu te falei, porque eu já anotei mais de 10 aqui, seguindo os pedidos que vocês me mandaram na caixinha que eu deixei nos meus stories no Instagram. Para quem não me segue ainda no Instagram, está me assistindo por outra rede social, meu Instagram é arroba marinovinicius, tudo junto. Vamos lá. Mini índice e mini dólar. São dois termos, mas eu vou te explicar o que são esses dois termos para tu conseguir entender porque tu precisa fugir e correr disso. O que acontece? Quando a gente vai investir, vou começar pelo mini dólar, tá? Quando uma pessoa lá, poxa, enxerga um investimento em dólar, existem duas maneiras de enxergar esse investimento. Na verdade, uma maneira de investimento, outra maneira de especulação. Quando eu quero investir em dólar a longo prazo, aí eu vou buscar algumas maneiras, ou papel moeda, ou fundo cambial. Agora, eu posso investir também por meio de contratos de dólar na Bolsa de Valores. E aí existem os contratos futuros de dólar. O investimento em ouro funciona mais ou menos assim também. Tem os contratos futuros de ouro. Só que esses contratos eu preciso de uma grande quantidade de dinheiro para eu conseguir comprar esses contratos de dólar, e muita gente especula no dia a dia com isso aí. Não é o nosso foco, já quero te alertar a isso, tá? Nosso foco é o investimento a longo prazo. Multiplicação de capital a longo prazo. O nosso dinheiro trabalhando por nós, não a gente trabalhando pelo dinheiro mais. E o que que acontece? O mini dólar é o quê? É um mini contrato de dólar. Então, poxa, se para eu investir, na verdade, eu operar contratos futuros de dólar, eu preciso de X mil reais, para eu operar mini contratos, eu preciso de menos dinheiro. Então, basicamente, vai ser um mini contrato de dólar, mas é só para especulação. Isso não faz sentido para o investimento a longo prazo. O que que significa mini índice? Mini índice, o que que é o índice? O índice, ele se refere ao índice Bovespa. A gente já vai pegar um termo aqui, já vou misturar um no outro, vai ver que tem muita correlação de uma coisa com a outra. O que que é o índice Bovespa? O Ibovespa, o Ibov, talvez você já tenha ouvido falar por aí. Índice Bovespa, Ibovespa, Ibov, nada mais é do que um termômetro. Como assim um termômetro? Um termômetro que mede a temperatura das ações brasileiras. Então, esse índice Bovespa é um termômetro, é um índice que calcula a rentabilidade média das ações brasileiras. É como se tu pegasse todas as ações que estão disponíveis para se investir no Brasil, coloca tudo dentro de uma sacola e vê qual é a temperatura daquilo ali. Vê se na média que o produto está subindo ou está caindo. Isso é o índice Bovespa. E aí, tem como investir no índice Bovespa e garantir essa rentabilidade média das ações. Só que tem o contrato futuro do índice Bovespa, que não é o nosso foco, isso é com foco especulativo, não é com foco no investimento. E aí, o mini índice é o quê? Um mini contrato para eu conseguir especular, para alguém conseguir, eu não vou fazer isso, para alguém conseguir especular com as movimentações de curto prazo das ações, que vai demandar menos dinheiro. Isso é mini índice, isso é mini dólar, isso é índice Bovespa, Ibovespa ou Ibov, que são tudo a mesma coisa. Um termômetro, isso é importante para a gente, um termômetro que calcula a rentabilidade média das ações brasileiras. Vamos passar para as próximas siglas, vamos lá. CDB e RDB, CDB e RDB, muito importante para você saber o que não fazer. O que acontece? O que é o CDB? Talvez você já tenha ouvido falar, muito provavelmente, lá no banco, quando você investe no banco, qual é o investimento que a maioria das pessoas faz? Onde que a maioria das pessoas coloca o seu dinheiro quando está investindo por meio do banco? Na poupança, na poupança. E aí, para ter uma ideia, 65% dos brasileiros investem na poupança, tem 800 bilhões de reais investidos na poupança. Então, se tu está lá ainda, fica tranquilo, fica tranquila, que tem muita gente contigo, mas eu quero te ajudar a sair de lá, sempre, para tu parar de perder dinheiro. Mas vamos lá, vamos adiante. Quando a gente entende que a poupança não é a melhor alternativa, geralmente é oferecido para nós o quê? Outros investimentos. Eu não estou falando de capitalização, eu não estou falando de consórcio, porque isso não são investimentos, tá? São instrumentos financeiros, não são investimentos. Capitalização não é, consórcio não é, nada disso. Às vezes nos oferecem uma previdência privada, às vezes nos oferecem um fundo de investimento X, mas um investimento direto que nos oferecem é o quê? CDB. É muito comum. O que é um CDB? Certificado de Depósito Bancário. O que significa isso? Um certificado de Depósito Bancário nada mais é do que uma maneira de um banco pegar dinheiro emprestado contigo, investidor. O que acontece? Talvez tu saiba, talvez não, mas olha só. Como que um banco ele ganha dinheiro? De que maneira um banco ganha dinheiro? Basicamente, ele pega dinheiro emprestado de investidores, pagando uma taxa pequena, e empresta dinheiro para outras pessoas, cobrando uma taxa grande. O spread bancário, que nada mais é do que a diferença da taxa em que ele paga para o investidor, a diferença dessa taxa com a taxa que ele cobra de quem pega um empréstimo com ele, é o jeito que ele lucra. É assim que um banco lucra. É assim que ele ganha dinheiro. Talvez tu saiba, talvez não, mas é autorizado mais de 80... Na verdade, 89% de tudo que um banco empresta é autorizado que não seja dele, que seja patrimônio de terceiros. Entende? Então, uma pequeníssima parte do dinheiro que os bancos emprestam para as pessoas via empréstimo, via financiamento, é do próprio banco. A maior parte é de investidores. Então, o que ele faz? Ele capta dinheiro com investidores, pagando uma taxa pequena, e cobra uma taxa grande emprestando para outras pessoas. Exatamente assim que acontece. Então, o CDB, para o banco, ele é o quê? É um meio de captação de dinheiro, de captação de recursos. Ou seja, é uma forma dele conseguir dinheiro para ele conseguir emprestar para outras pessoas. O banco, ele é só um intermediário, né? E o RDB é muito semelhante ao CDB. Quem que conhece muito o RDB? O RDB era muito pouco conhecido. Só que o Nubank, ele veio... Muita gente veio tascar em cima do Nubank que tinha na Nuconta o dinheiro, ele não está garantido pelo FGC, que é um fundo garantidor de crédito. Já vou te explicar o que é. Mais uma sigla que a gente vai trabalhar hoje aqui. O dinheiro que as pessoas deixam parado lá na Nuconta do Nubank não tinha garantia do FGC, não tinha proteção. O Nubank nem é banco, é uma instituição de pagamento, é muito arriscado, ele dá prejuízo. E aí o Nubank veio e ofereceu o RDB. O que é um RDB? É um recibo de depósito bancário. Enquanto o CDB é um certificado de depósito bancário, o RDB é um recibo de depósito bancário. Praticamente a mesma coisa. O que muda de um CDB para um RDB? O RDB, ele é inegociável. Como assim ele é inegociável? CDB, existe o CDB com liquidez diária e o CDB normal. O que é o CDB normal? Todo investimento de renda fixa, todo investimento mais conservador, ele tem um prazo de validade, ele tem uma data de vencimento. Então um CDB, ele tem uma data de validade. Por exemplo, se eu for lá agora e investir num CDB do Banco do Brasil, na hora de eu selecionar o CDB que eu vou investir, esse tipo de investimento, ele sempre vai ter um prazo. E eu tenho que definir qual prazo eu quero. E aí se ele tiver liquidez diária, significa que eu posso, a qualquer momento, pegar o meu dinheiro que está investido de volta. Se ele não tem liquidez diária, o que acontece? Eu tenho que deixar o meu dinheiro investido até aquele prazo, até aquela data de vencimento, que é o nome correto disso. Só que, vamos chegar num exemplo. Digamos que eu investi num CDB que não tem liquidez diária, mas por algum motivo eu quero resgatar meu dinheiro de lá. Por ser um CDB, eu consigo negociar com o banco. Eu consigo falar com o banco, ó, eu sei que não tenho liquidez diária, mas por algum motivo eu estou precisando desse dinheiro e eu quero resgatar esse valor. Como que a gente pode fazer? Como que a gente pode negociar? E aí o banco vai ter que dizer assim, ó, ó, tudo bem, eu te devolvo, eu aceito, mas, mas, em contrapartida, tu não vai levar um centavo de rentabilidade. Ou, não, eu aceito, mas, como o prazo é muito longo, eu devolvo teu dinheiro, mas não todo. Eu vou ter que cobrar um deságio de 10%. Tu vai perder 10% de tudo que tu investiu e não vai levar rendimento nenhum, vai levar menos do que tu trouxe. E aí é aberto pra negociação, tá? No RDB, é impossível negociar. Não tem como negociar. Foi lá, investiu, tem que ficar até a data do vencimento, chova, cai, me vete, faça chuva, faça sol, tem que ficar lá. Essa é a grande diferença de um RDB e de um CDB. São investimentos bancários, que basicamente o investidor sempre em alta não faz. Vinícius, o investidor sempre em alta ele investe só na Bolsa? Não, não é só na Bolsa. Também tem investimentos de renda fixa, mas nem um centavo em produtos bancários. Então, CDB não, RDB não, LCI, LCA, que eu vou te explicar agora, também não. O foco do investidor sempre em alta, o foco de alguém que quer investir com segurança, tranquilidade, rentabilidade consistente, no longo prazo, tá na renda fixa somente em títulos públicos. Somente em títulos públicos. Porque é onde tá a melhor relação risco-retorno. Quando eu vou olhar um investimento, não é só a rentabilidade que importa. Não é só a retorno que importa. Eu tenho que ver, opa, pra eu perseguir tal rentabilidade, quanto de risco eu vou ter que correr? Eu tenho que ver se vale a pena correr esse risco. Porque, poxa, se eu for trocar um investimento num título público pra, talvez, um CDB, uma LCI, uma LCA de algum banco, talvez eu vá ganhar 0,5% a mais ao ano. 0,5%. E eu vou correr um risco muito maior. Muito maior do que eu emprestar dinheiro pro governo. Porque o governo, ele pega e, se ele tiver um problema financeiro, ele imprime dinheiro. Ele tem essa capacidade de imprimir dinheiro. Um banco não tem. Não tem. O banco é uma empresa que ela pode quebrar e pode falir. Ah, Vinícius, os bancos não quebram. Tá bom. 2008, o segundo maior banco do mundo faliu. Então é por isso que o investidor sempre em alta não investe em produtos bancários. Mas eu tô te explicando o que é pra tu não cair nessas furadas também, tá? Já foi aqui. Mini índice, mini dólar, índice Bovespa, CDB, RDB. Já foram cinco. Vamos adiante. LCI e LCA. O que significa isso? LCI significa letra de crédito imobiliário. E LCA significa letra de crédito do agronegócio. O que que é isso? Nada mais é do que um investimento de renda fixa. O que que é um investimento de renda fixa? É um empréstimo. Como assim um empréstimo? Lembra que no CDB eu tô pegando o meu dinheiro, eu investidor, e tô emprestando pro banco? E ele tá me pagando uma taxa de rentabilidade por isso? Basicamente é um empréstimo que ele tá fazendo comigo. Uma LCI e uma LCA é a mesma coisa. Qual é a diferença? Esse dinheiro que eu tô emprestando pro banco por meio da LCI e LCA, eu não vou precisar pagar imposto de renda sobre o lucro que eu tive, o que não vai mudar praticamente nada. Eu vou ganhar uma mixaria, uma esmola, não vai mudar em nada a minha vida, mas eu não preciso pagar imposto de renda sobre o lucro que eu vou ter. Em contrapartida, se eu tô investindo em LCI, o banco tem que destinar aquele dinheiro pra instrumentos ligados ao setor imobiliário. Se eu tô investindo em LCA, que é do agronegócio, o banco tem que destinar pra instrumentos ligados ao setor do agronegócio. Essa é a diferença. Mas basicamente é muito parecido com o CDB. A diferença é só o destino que o banco vai ter que dar pra isso. E por se tratar de dois setores que o governo estimula muito no Brasil, que é a agricultura e que é o setor imobiliário, ele dá essa colher a deixar, isenta o investidor como a forma de atrair investidores. Isenta o investidor de pagar imposto de renda sobre o lucro com esses investimentos. Mas te saliento, não vai mudar absolutamente nada a tua vida ficar investindo nisso. Por isso que o investidor sempre em alta não investe em absolutamente nada do que eu falei até agora, tá? Uma coisa que eu prezo muito. Saiba bem o que não fazer. Entenda bem onde não se meter. E aí fica muito mais fácil tu conseguir enxergar pra onde tu tem que ir. Quando tu elimina as alternativas erradas, sobram poucas opções. As poucas opções vão ser as que valem a pena. Seguindo, vamos lá. O que é CRI e CRA? Muita gente não sabe, tem muita oferta por aí. Também uma furada que eu já me meti, mas deixa eu te explicar. Primeiro eu vou ter que passar as furadas, depois as coisas que fazem sentido, talvez, tá? Vai depender de casa a casa. CRI e CRA, tu pode ver que são nomes diferentes, talvez tu nunca tenha ouvido falar sobre esses investimentos. São investimentos de renda fixa também, tá? Que nada mais são do que certificados de recebíveis imobiliários ou certificados de recebíveis do agronegócio. Na prática, o que que é isso? É um empréstimo. Quando a gente tá falando em investimento em renda fixa, sempre é um empréstimo. Um empréstimo que o investidor, a gente faz pra alguma instituição, pra alguém. Pode ser pro governo, por meio de títulos públicos, pode ser pra um banco, por meio de CDB, RDB, LCI, LCA, poupança, ou pode ser pra quem? Pra empresas. Não são pra bancos, que são empresas mais específicas, não é pro governo, é pra empresas. Que tipo de empresas? CRI e CRA, Certificado de Recebíveis Imobiliários ou do Agronegócio. O que que é isso na prática? O que que é um CRI e um CRA? Não é um empréstimo direto que eu faço pra uma empresa. Na verdade, existe um processo de securitização aqui. O que que é um processo de securitização? Nada mais é do que uma promessa de pagamento. É feito um contrato com base em uma promessa de pagamento. Deixa eu te dar um exemplo pra ficar mais claro. Quando tu investe num CRI, é a seguinte relação que tá acontecendo. Tem uma pessoa, imagina que tem uma pessoa que tem um imóvel, tem uma empresa que tem um imóvel e essa empresa, ela alugou esse imóvel pra uma outra empresa e eles têm um contrato de 20 anos. 20 anos é aluguel daquele imóvel. O que que a empresa pode fazer? Ela pode, com base nessa promessa de pagamento desse aluguel por 20 anos, ela fazer o seguinte, ó, eu quero esse dinheiro pra agora. Então, eu quero encontrar investidores que me antecipem esse valor que eu tenho a receber no futuro. Presta atenção que é meio complicadinho. Eu quero receber esse valor que eu receberia em 20 anos agora. Por isso, eu quero ver, quero encontrar investidores, pessoas que me antecipem esse valor e eu vou pagar pra essas pessoas esse valor corrigido com juros com o passar do tempo. Então, olha, olha onde é que tu tá se metendo se tu investe em CRI ou CRA. Eu já me dei mal investindo em CRA. Em CRA. Não era em CRI, era em CRA. O que acontece? Tá emprestando dinheiro pra uma empresa que ela tem uma promessa de que alguém vai pagar pra ela, uma dívida que alguém tem com ela e aí ela vai ter que pagar. Então, não existe só o risco da empresa quebrar e não ter pagar. Existe o risco da outra empresa não pagar essa empresa que ela não vai ter que pagar. Entende? Então, é um emaranhado de coisa que tu pode ver com tranquilidade que a tua segurança nesse tipo de investimento é praticamente zero. E tu não tem nenhum tipo de garantia, tu não tem nenhum tipo de segurança. A segurança que tu vai ter é a segurança que a empresa vai te oferecer. Só que a empresa não necessariamente vai receber esse dinheiro. Não necessariamente ela vai ter pra ter que pagar. E muita gente foca em investir nisso por causa de 0,5%, 1%, 2%, 3% a mais de rentabilidade. Não faz sentido. Tu ganha 2%, nossa, 2% a mais de rentabilidade correndo o risco de perder 100%. Entende? Então, não faz sentido. Próximo, debêntures. Próximo termo. O que é uma debênture? Uma debênture é, aí sim, um empréstimo direto que uma pessoa, um investidor, fácil pra uma empresa. Então, quando uma empresa tá precisando de dinheiro, ela tem duas opções, tá? E aqui a gente vai começar a falar da Bolsa de Valores agora. Tem duas opções. Uma empresa, ela pode ou pegar um empréstimo com alguém, ou ela pode vender uma parte dela. Quando ela pega um empréstimo com alguém, ela pode pegar um empréstimo com um banco, com uma instituição financeira, ou com investidores. E aí, depender do momento, depender das taxas, depender do tamanho dessa dívida, desse empréstimo que ela quer pegar, que nada mais é que uma dívida, vai fazer mais sentido ela pegar com uma instituição financeira, com um banco, ou com investidores. Certo? Uma debênture nada mais é do que eu emprestar dinheiro pra uma empresa. Só que se essa empresa falir, o que acontece? Eu não recebo meu dinheiro. Então, poxa, pensa comigo. Muita gente, e eu já investi em debênture, por isso que eu posso te falar isso, muita gente comete essa borrada porque vai ganhar 1%, igual o Cricra, 1% a mais de rentabilidade, 2%, 3%, fica brilhando o olho. Só que, pensa comigo, se tu vai correr o risco de uma empresa falir, não é melhor tu correr o risco investindo em ações, que tu tem um potencial de rentabilidade muito maior, entende? Então, poxa, se eu vou correr o mesmo risco, por que eu não invisto em ações no lugar de debêntures? Por que eu estou aceitando receber uma micharia anualmente pra eu correr o mesmo risco do que eu poderia receber muito mais, ter uma rentabilidade muito maior investindo em ações? Por isso que não casa. Por isso que eu digo, quando tu vai selecionar um investimento, não olha só pra rentabilidade, não olha só pro retorno, olha pra relação, risco, retorno. Porque, logicamente, não faz sentido eu investir numa debênture, que eu sou limitado, eu vou ganhar o que? 5% ao ano, 7% ao ano, 9% ao ano. Não faz sentido eu investir nisso se eu corro o mesmo risco investindo nas ações daquela empresa, se aquela empresa tiver ações na bolsa. onde eu tenho um potencial de rentabilidade que não tem limite, não tem teto, basicamente o teto é de vidro, eu posso pensar que pode subir 100%, pode subir mais, entende? No longo prazo, tá? Então, não faz sentido eu olhar o investimento só pelo retorno, rentabilidade, eu tenho que olhar sempre a relação risco-retorno. Então, isso significa debênture, e debênture é o que? Nada mais é do que um empréstimo que eu faço pra uma empresa. Até agora, qual desses investimentos o investidor sempre em alta faz? Nenhum, absolutamente nenhum. Quero te explicar isso pra ter clareza do que não fazer. Tô sabendo o que não fazer, tu já previne um monte de coisa, tu já atalha muito no teu caminho pra conseguir investir com segurança, tranquilidade, tendo rentabilidade consistente no longo prazo. Passando da debênture, vamos adiante. Outro termo que muita gente confunde, inclusive com o CDB, que é o CDI. O que que significa o CDI? Deixa eu te explicar. CDB é uma coisa, CDI é outra coisa. Talvez você já tenha visto por aí um investimento que rende tanto por cento do CDI. Ah, quanto que rende a Nuconta, lá do Nubank? Rende 100% do CDI. Quanto que rende o CDB do banco tal? Ah, rende 105% do CDI, 110% do CDI. Tá uma quinhência e tal do CDI. Rende 110% ao ano? Não. É cento e pouco por cento, oitenta e pouco por cento do CDI. O que que significa esse CDI? CDI é o Certificado de Depósito Interbancário. Lembra que o CDB é o Certificado de Depósito Bancário? O CDI é Certificado de Depósito Interbancário. O que que significa isso na prática? O CDB lá é uma forma do banco pegar dinheiro emprestado com as pessoas, com os investidores. O CDI é uma taxa combinada pelos próprios bancos que eles vão usar para eles emprestarem dinheiro uns para os outros dia após dia. Como assim, Vinícius? Vamos lá. Imagine o seguinte, tem o Banco A e tem o Banco B. Tem dois bancos, tá? O Banco A teve um dia que as pessoas sacaram mais dinheiro do que investiram no banco. Então o banco ele tinha um certo saldo em conta. Ele tinha um saldo lá de dinheiro disponível. E aí, num determinado dia muita gente sacou dinheiro do banco e pouca gente investiu. Então muito dinheiro saiu e pouco dinheiro entrou. E ele ficou negativo. Ele precisava reequilibrar isso. Então de um dia para o outro ele pegou dinheiro emprestado com outro banco, com o Banco B. O que aconteceu com esse Banco B? Naquele dia, aquele Banco B tinha dinheiro a mais. Ele tinha um limite, ele queria estar com tanto de dinheiro em caixa, só que naquele dia muito mais gente investiu em investimentos do banco do que sacou dinheiro da sua conta no banco. Então, nesse caso ele tinha mais dinheiro. Então, opa, se eu tenho dinheiro sobrando, tem outro que está faltando dinheiro para ele fechar o dia, eu vou emprestar dinheiro para ele nessa operação que se chama de um dia. É por isso que é certificado de depósito interbancário. É um empréstimo que é feito entre os bancos. Então é uma taxa que é acordada entre os bancos. E aqui a gente vai começar a fazer um monte de relação agora que tu vai enxergar por que não faz sentido investir em CDB, LCI e LCA. Foca comigo, foca comigo. Presta atenção, olha só. Um banco, ele pode emprestar para o outro pagando 100% do CDI, que é essa taxa. E essa taxa, como ela é usada para empréstimos entre os bancos, lembra que o investimento de renda fixa é um empréstimo? Então, ele é usado como uma referência para os investimentos de renda fixa. por isso que tem CDB, LCI, LCA, tudo que tu vê assim, rende tanto por cento do CDI. A maioria deles, tem alguns que rendem um percentual fixo, outros rendem a inflação, mais alguma coisa, vou te explicar qual é a inflação, mas a maioria está atrelado ao CDI. Tá? Mas, olha só, foca comigo. Um banco, ele pode pegar dinheiro emprestado com outro banco pagando 100% do CDI, que é essa taxinha que é acordada entre os bancos. Quando que a maioria das pessoas quer investir em CDB? Em LCI, em LCA? Quando rende acima de 100% do CDI? Quando rende mais do que 100% do CDI? Quando rende 105? Talvez já tenha visto, se tu já entrou, já tem uma conta aberta em uma corretora, tu já viu lá um CDB rendendo 110% do CDI, 115, 120% do CDI e assim por diante. Só que o que acontece? Ele pode pegar dinheiro emprestado a 100%. Por que ele está pedindo dinheiro emprestado pagando mais? Pagando 110, 105, 120, 115? Porque alguém não quer emprestar dinheiro para ele. E por isso ele está precisando oferecer mais rentabilidade para conseguir pegar dinheiro emprestado. Se um banco não quer emprestar dinheiro para o outro, será que faz sentido eu emprestar dinheiro para ele? Se um banco não está querendo emprestar a 100% do CDI? Por isso que quando poderia vir a valer a pena investir em um CDB numa LCI e numa LCA o que acontece? É furada. Geralmente o banco que está oferecendo essa rentabilidade a mais que o normal o que acontece? Ele dá prejuízo, ele está prestes a falir, ele está com problema. Então quando poderia vir a valer a pena o banco provavelmente ele está numa péssima situação financeira e aí de novo eu corro o risco de poxa eu ganho 0,5% a mais mas eu corro o risco de perder 100% do meu dinheiro investido lá. Não faz sentido. Relação risco-retorno não fecha, essa conta não bate, não fecha. Então não faz sentido investir nisso. Entende? Então aí tu consegue linkar o CDI com o CDB LCI LCA com esses investimentos. Tá? E o CDI ele é muito próximo da nossa taxa Selic. O que que é a taxa Selic que é uma outra sigla um outro termo tu consegue ver que tudo começa a se ligar agora. Antes a gente estava meio separado agora as coisas se relacionam. A taxa Selic é a nossa taxa básica de juros da nossa economia aqui no Brasil. É a taxa básica de juros, tá? É uma taxa de juros que é definida a cada 45 dias por membros do Banco Central que é membros do COPOM Comitê de Política Monetária um pouco de termo técnico aqui mas basicamente são membros do Banco Central que eles definem a cada 45 dias fazem uma reunião e definem essa taxa de juros para os próximos 45 dias e a cada 45 dias eles revisam isso, tá? Qual o objetivo deles? Essa taxa de juros ela é a taxa de juros referência para todas as taxas de juros que existem no país. Então, poxa a taxa de juros do financiamento caiu ou subiu a taxa de juros do crediário subiu ou caiu a taxa de juros dos empréstimos subiu ou caiu isso depende dessa taxa selic que é a taxa de juros mãe da economia brasileira tá? E aí o CDI é um valor um pouquinho abaixo dessa taxa de juros que é uma combinação entre os bancos é uma taxa que eles vão fazer esses empréstimos entre eles certo? E o CDB é outra coisa que eu já expliquei lá e qual é a missão da taxa selic? Controlar o próximo a próxima coisa que eu vou te explicar aqui o próximo termo que eu vou te explicar aqui é controlar a inflação e tem uma sigla que a gente não sabe o que é que é o IPCA o que é o IPCA? IPCA é Índice de Preços ao Consumidor Amplo tem que saber isso? Não, você não precisa saber o que você precisa saber? Que o IPCA é a medida é o Índice Oficial da Inflação do país Índice Oficial da Inflação do país é o IPCA Tá, mas Vinícius o que é a inflação? Inflação é o aquilo que todo investidor tem que superar o objetivo dele tem que ser superar a inflação não adianta tu ter 50% da rentabilidade em um ano se a inflação foi 55% a inflação nada mais é do que o aumento generalizado dos preços de tudo que a gente consome no dia a dia pensa comigo 10 anos atrás tu ia no supermercado e lá no supermercado tu com 100 reais tu fazia festa hoje com 100 reais tu sai com uma sacola por que tu sai com uma sacola? porque as coisas aumentam de preço com o passar do tempo o nível desse aumento de preço se chama inflação então pensa comigo quem investia na poupança em 2015 lá em 2015 teve 8% de rentabilidade na poupança e a inflação foi quase 11 então as pessoas ganharam 8% tudo que elas compram no dia a dia subiu na média 11% mesmo ganhando 8% elas empobreceram com o tempo isso é inflação por isso que o objetivo de todo investidor tem que ser superar a inflação o dinheiro perdeu o valor exatamente por isso que inclusive lá dentro do programa investidor sempre em alta tem uma série de aulas onde eu explico vários termos vários conceitos fundamentais para investir e justamente toda essa questão de que o meu foco tem que estar e todo planejamento a gente sempre faz em cima da rentabilidade real e não da rentabilidade nominal mais dois termos que a gente vai falar aqui hoje o que é rentabilidade real? é o quanto eu efetivamente ganhei de dinheiro na prática como assim? poxa adianta alguma coisa eu ter uma rentabilidade de 10% se naquele ano a inflação foi de 10% a minha rentabilidade nominal foi quanto? 10% o quanto rendeu meu dinheiro e a real o quanto realmente eu enriqueci? zero zero porque se eu não consegui superar a inflação o que aconteceu? eu fiquei empacado eu tinha 100 reais no início do ano comprava uma certa quantidade de coisas se eu tinha 110 no fim do ano no fim do ano e comprava a mesma quantidade de coisas na verdade eu não enriqueci o número aumentou só que o dinheiro ele perdeu o poder de compra então aquela minha quantidade maior de dinheiro compra a mesma quantidade de coisas que eu comprava no início do ano ou seja não adiantou nada no meu processo de investimento por isso que eu sempre tenho que olhar para a rentabilidade real acima da inflação por isso que o objetivo de qualquer investidor todo o planejamento for fazer tem que ser com base na sua rentabilidade real e não na nominal mas pouca gente fala sobre isso isso é o que significa IPCA inflação e aí lembra da taxa selic a taxa selic é justamente usada para controlar a inflação o que é a inflação é o aumento ou a diminuição dos preços que a gente controla no dia a dia então o banco central quando ele vê que a economia está muito fraca ele derruba a taxa selic ele coloca a taxa selic lá para baixo que aí fica mais barato para as empresas para as pessoas pegarem empréstimos pegarem financiamentos comprarem mais consumirem mais e aí a inflação sobe porque muita gente começa a comprar as empresas tem uma certa quantidade de oferta de estoque e poxa tem muita gente comprando vão aumentar o preço porque a gente não vai ter produto para todo mundo aí começa a subir o preço quando isso acontece a inflação sai um pouco do controle o banco central vai lá aumenta a taxa selic para a inflação cair e tudo isso se relaciona mas só para dar uma visão geral você não precisa saber exatamente sobre isso não agora não nesse momento inclusive lá dentro do programa eu mostro com gráficos toda essa relação que acontece você não precisa ser perito nisso você só tem que entender como funcionam as coisas para você conseguir não ficar mais perdido não se sentir mais perdido no que se refere a investimentos você sabendo esses pontos poxa muita coisa eu tenho certeza que já fica mais claro vamos lá mais três termos para hoje mais três termos para hoje próximo home broker o que é home broker home broker nada mais é do que a plataforma da corretora parece um nome muito estranho muito esquisito muito diferente mas nada mais é do que a plataforma da corretora por meio da qual tu investe na bolsa de valores então eu quero investir eu quero investir eu abro uma conta numa corretora como que eu faço para investir agora abrir uma conta na corretora é um processo totalmente online totalmente gratuito é igual abrir uma conta num banco mas é um processo totalmente online tem que mandar nos documentos tudo certinho e agora como é que eu faço para investir basicamente eu tenho que pegar o meu dinheiro da minha conta bancária transferir para a corretora e aí transferir para a corretora vai aparecer o meu dinheiro lá por onde que eu invisto por meio dessa plataforma que se chama home broker home broker é a plataforma por meio da qual eu consigo investir na bolsa de valores tá ok então vamos lá falando sobre home broker existem mais dois termos aqui um deles está muito em voga e muita gente está entrando em burrada e outro termo é dificilmente tu vai ver são raras as vezes que tu vai ver mas eu quero que tu saiba quando tu ver tá o primeiro termo é o IPO o que que é o IPO em inglês é initial public offering oferta public inicial o que que é isso pode ver por aí ah tal empresa vai fazer um IPO tal empresa tem oferta public inicial de tal empresa nada mais é um IPO do que uma a primeira vez que uma empresa lança ações na bolsa de valores a primeira vez que a empresa oferta uma parte da sua empresa vende uma parte da sua empresa para os investidores por meio da bolsa então quando uma empresa ela precisa de dinheiro por algum motivo ou para pagar dívida ou para investir em algum negócio que ela quer investir não tem dinheiro para aquilo ela ou pega um empréstimo ou vende uma parte dela empresas bilionárias que valem bilhões poxa é difícil encontrar uma empresa um fundo de investimento um investidor que compre uma parcela da empresa porque é muito dinheiro em jogo os investidores de verdade eles diversificam seus investimentos então eles não vão colocar muita coisa num lugar só são poucos bilionários que existem no mundo então para alguém investir 100, 200, 300 milhões por exemplo ou investir bilhões em uma empresa só é muito pouca gente é muito difícil então as empresas elas lançam ações na bolsa assim milhares de pessoas milhares de investidores conseguem comprar pequenas partes naquela empresa e ela efetivamente consegue pegar aquele dinheiro para ou quitar dívidas ou para investir em algo que ela quer investir poxa por que investidores sempre em alta não entram em IPO porque uma empresa ela se prepara muito para ela fazer um IPO para ela estrear na bolsa então ela busca resultados de curto prazo que não necessariamente elas vão conseguir manter esse mesmo nível de resultado no longo prazo imagina o seguinte imagina que tu vai sair com alguém pela primeira vez que tu vai sair para jantar e aí quando tu sai para jantar o que é que tu faz tu te porta da mesma maneira como tu está no dia a dia tu te porta da mesma maneira como se tu estivesse em casa sozinho ou tu vai tomar um banho tu vai passar um perfume as meninas vão se maquiar tu vai te arrumar tu vai estar de um outro jeito um IPO é isso a empresa ela está pronta para sair para jantar pela primeira vez ela não está como é no dia a dia entende? entende essa relação? e como a gente não tem histórico não consegue ver o histórico dessa empresa é complicado confiar porque assim uma empresa que tem ações na bolsa ela tem um certo nível de transparência com os investidores então uma empresa que tem ações na bolsa ela tem que divulgar de forma pública os resultados dela quanto teve de lucro quanto teve de prejuízo trimestre a trimestre ela tem que fazer isso é obrigação dela uma empresa que não tem ela não precisa isso aí fica guardado para a empresa então só a partir do momento que ela lançar ações na bolsa que ela vai começar a divulgar isso abertamente só que quando a gente entra no IPO a gente está entrando num negócio com base muito em expectativa no que a gente acha que pode acontecer não tem dado não tem histórico não tem toda essa transparência e eu estou olhando só a empresa saindo para jantar na primeira vez eu não estou vendo ela no dia a dia eu não sei se ela vai conseguir continuar entregando o tipo de resultado que ela entrega entende então por isso que é um processo bastante arriscado mas é muito influenciado muita gente vai tentar fazer tu entrar em IPOs porque como que funciona um IPO como que funciona a estreia de uma ação na bolsa existe um banco que é o coordenador líder o coordenador líder é um banco que ele toca o IPO ele faz a oferta ele divulga em tudo que é lá do tal empresa está sendo vendida quem quiser comprar ações e assim e assim e assim funciona e esse coordenador líder ele contrata outros bancos outras corretoras para divulgarem isso e claro cada um morde um pedacinho do lucro que vai se ter nisso e são milhões que as empresas pagam para todos esses bancos essas corretoras fazerem toda essa divulgação por isso que são empresas bilionárias geralmente que abrem o capital na bolsa que lançam ações na bolsa poucas empresas não são bilionárias que estão na bolsa porque é bastante caro esse processo e aí quanto mais as corretoras os bancos conseguirem vender para investidores melhor mais dinheiro eles vão ganhar então por isso que tem essa forte pressão para a gente entrar nos IPOs mas 99,9% dos casos eu estou fora e por que eu digo 99,9% porque eu não gosto de pecar com a minha palavra pode ser que algum dia eu entre por algum motivo mas olha vai ter que ser um motivo muito bom porque até hoje eu sempre estive fora o que que é a próxima sigla follow on o que que é um follow on talvez você nunca tenha ouvido falar eu demorei alguns anos para ouvir falar em follow on follow on nada mais é do que a próxima vez que uma empresa lança ações na bolsa então imagina o seguinte imagina que uma empresa ela queria vender uma parte dela na bolsa de valores para investidores e ela fez um IPO uma oferta pública inicial ou seja ela lançou pela primeira vez ações na bolsa só que ela vendeu 10% da empresa e aí ela estava precisando para investir em algum investimento que ela queria montar mais fábricas construir mais diversificar o seu negócio não só numa região do país mas por todo o país enfim ela tinha seus objetivos estou especulando algumas possibilidades aqui e aí ela ficou muito endividada por conta disso porque ela vendeu uma parte mas fez muita dívida também e aí ela quer agora vender mais uma parte da empresa ela tinha vendido 10% e agora ela quer vender mais 10% da empresa para quitar as dívidas porque essas dívidas são muito grandes ela vai vender mais ações na bolsa uma outra parte dela na bolsa e aí o nome disso é follow on não é mais IPO é um nomezinho difícil parece meio complicado mas é algo muito simples a empresa vai lançar mais ações na bolsa e se eu quiser eu posso comprar se não quiser eu não posso comprar e está tudo bem certo gente se você realmente curtiu esse vídeo se esse conteúdo te ajudou se você aprendeu coisas novas aqui se esse mundo que era tão complexo parecia tão difícil agora ficou muito mais simples de entender se isso te ajudou faz o seguinte aqui embaixo tem um botão de curtir de like gostei um coraçãozinho alguma coisa assim clica nesse botão porque assim mais pessoas vão ter acesso a esse conteúdo que não teriam se você não tivesse tomado essa ação agora é assim que as redes sociais funcionam né você clica aí e já aproveita e não fica só clicando no like já compartilha com mais pessoas que podem ser ajudadas por esse conteúdo tá além disso aproveita e me segue no Instagram meu Instagram é arroba marinovinicius arroba marinovinicius tudo junto porque toda quarta às 19h27 rola consultoria gratuita o que é essa consultoria gratuita? nada mais é do que uma live de perguntas e respostas no meu Instagram que eu entro e respondo todas as perguntas que eu consigo no tempo que eu tenho das pessoas que estão ao vivo ali comigo certo? se tu quiser tirar alguma dúvida fazer alguma pergunta tá lá disponível toda quarta 19h27 tá bom? além disso se tu quiser receber sacadas exclusivas conteúdo complementar que não vai pra nenhuma outra rede social faz o seguinte entra no meu grupo no Telegram chamado Galera Sempre em Alta lá nesse grupo eu mando áudios eu não preciso de iluminação câmera, microfone nada disso eu mando áudios eu não mando vídeos e eu consigo mandar muito mais conteúdo que não vai pra nenhuma outra rede social realmente conteúdo do campo de batalha da prática então se tu quiser realmente aprender a investir na bolsa tirar o teu dinheiro que tá só lá na poupança só nos investimentos mais tradicionais e realmente investir na bolsa com segurança tranquilidade com foco no longo prazo com o objetivo de ter rentabilidade consistente lucrar independentemente da direção da bolsa faz o seguinte tá me assistindo pelo Youtube o link tá aqui embaixo no box da descrição desse vídeo tá me assistindo pelo Facebook o link vai tá nos comentários tá me assistindo pelo Instagram o link vai tá no meu perfil no Instagram arroba Marino Vinicius clica lá naquele link clica em Telegram clica depois em entrar no canal ou Join Channel e pronto tá dentro da galera sempre em alta a gente se vê no próximo vídeo forte abraço e até mais tchau tchau